Nós estamos separados há mais de anos Nós estamos separados há mais de anos Mesmo assim te amo tanto Não consigo te esquecer Sua imagem está na parte em minha mente Que me deixa tão carente Dependente de você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que eu vendo em nós Um momento finjo até não sentir nada Mas por tempo a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha Ganhar em mim E você vai Isso vai Nós estamos separados há mais de anos Mesmo assim te amo tanto E não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente Que me deixa tão carente Que me deixa tão carente Dependente de você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que eu vendo em mim No momento finjo até não sentir mais No momento finjo até não sentir nada Isso é o meu fim Só vocês, vai Ah, tô sentindo uma coisa estranha Isso é o meu fim Isso é o meu fim Isso é o meu fim